Se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Ah, se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvairios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos feito dos vagãos Meus seios ainda estão nas tuas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás me fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido Teu paletó enlaça o meu vestido E teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos feito dos vagãos Meus seios ainda estão nas tuas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás me fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Agora conta como hei de partir Legenda Adriana Zanotto